Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da SIM referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando 3T23 contra 3T22. Depois faremos a base trimestral comparando 3T23 contra o 2T23. Depois faremos aqui os nove meses, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período 2022. Depois alguns outros números, indicadores e custos. Vamos começar então. A margem bruta avançou 3,6 pontos percentuais, passando de 54,4% para 58,1%. Margem operacional recuou 0,1 ponto percentual, margem ebita ajustado avançou 5,5 pontos percentuais e a margem líquida recuou 3,1 pontos percentuais. A receita líquida cresceu 0,5%, passando de 105.410 para 105.909. O lucro bruto avançou 7,2%, lucro operacional avançou 0,2%, ebita ajustado cresceu 16,1% e o lucro passou de 6.853 para 3.560, uma queda de 48,1%. Então aqui, pela base anual, os números estão aí mais negativos do que positivos, porque a receita cresceu bem pouquinho aqui, apenas 0,5% e houve uma queda aqui no lucro, ok? Então digamos aí que está mais no neutro aí para o levemente negativo. Vamos ver aqui então, agora na base trimestral. A margem bruta avançou 4,5 pontos percentuais, margem operacional cresceu 8,7 pontos percentuais, margem ebita ajustado recuou 0,1 ponto percentual e a margem líquida cresceu 7,3 pontos percentuais, passando de menos 4% para 3,4%. Receita líquida cresceu 1,9%, passando de 103.973 para 105.909, um ganho de 1.936.000. Lucro bruto cresceu 10,3%, lucro operacional cresceu 26%, ebita ajustado avançou 1,6% e o lucro aqui saímos de um prejuízo de 4.134 para um lucro de 3.560, uma variação aqui de 7.694. Bom, aqui pela base trimestral, os números estão com variações aí mais interessantes, um leve ganho de receita aqui também, porém nada muito expressivo aí, né? Voltamos para o lucro, porém estávamos no prejuízo, né? Apenas voltamos para o lucro aqui, então nada aí muito grandioso. Vamos ver então nos nove meses para ver se desempata aí, se tem alguma melhora mais significativa. A margem bruta, ela avançou 8,9 pontos percentuais, margem operacional avançou 3,9 pontos percentuais, margem ebita ajustado cresceu 7,2 pontos percentuais e a margem líquida aqui negativa, ok? Teve uma melhora aí de 4,2 pontos percentuais, porém ainda está negativa, de menos 9,2% para menos 5%. Receita líquida passou de 359.357 para 309.131, um recuo de 14% ou 50.226 a menos. Lucro bruto avançou 3,1%, lucro operacional caiu 4,6%, ebita ajustado avançou 4,9% e o prejuízo líquido passou de menos 33.226 para menos 15.455, uma melhora aí de 53,5%, uma queda aí, uma redução no prejuízo, ou 17.771 aí de avanço de progresso, porém ainda negativo, ok? Então ponto importante aí é observar, ok? Tivemos queda de receita e tivemos aqui prejuízo, então os números aí estão mais voltados para o negativo, né? A queda de receita aí nunca é bom, ainda mais fechando aqui no prejuízo, ok? Vamos observar então aqui outros números. Receita líquida últimos 12 meses 424.273, prejuízo líquido últimos 12 meses 39.230, margem negativa menos 9,2%. Lucro por ação 3T 23,02, nove meses 2023, 10 centavos aqui de prejuízo por ação e últimos 12 meses 26 centavos de prejuízo por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos 4,65 reais, estamos com pele negativa aqui de menos 18,09, já que estamos com prejuízo aqui nos últimos 12 meses, ok? PVP 0,47, um valor patrimonial por ação aqui de R$ 9,90, estamos pagando aqui R$ 4,65 por uma ação que vale R$ 9,90 de acordo com o valor patrimonial por ação, ou seja, estamos com desconto aqui, o múltiplo é 0,47, ok? Ou 53% a menos. Por que está com desconto? Porque está com prejuízo, ok? Queda de receita. Capital social realizado não teve alteração 2T 23 para o 3T 23, número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado R$ 709.794, dividendos últimos 12 meses 0%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 30.500 mil e a empresa possui aqui um prejuízo acumulado de R$ 65.413 mil. Já o retorno sobre o patrimônio líquido foi negativo, menos 2,6% em função dos prejuízos últimos 12 meses aí. A alavancagem está bem elevada, ok? 5,2 aqui vezes uma alavancagem bem alta. Dívida líquida R$ 780 mil, com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses R$ 148 mil, R$ 701 mil. Então isso vai trazer um resultado financeiro líquido aí mais negativo, né? Já que a empresa possui mais despesas financeiras, ok? Por isso que é importante ficar de olho na alavancagem. Vamos ver aqui então os custos, 9 meses 2023 contra 9 meses 2022. A receita líquida recuou 14%, os custos reduziram aqui 27,9% passando de R$ 197.768 para R$ 142.530. Já que teve queda de receita, né? É importante também aí que os custos caiam para ajudar a amortecer, né? A receita caiu R$ 50 mil e os custos caíram R$ 55. Então ela conseguiu fechar com um ganho aqui, uma variação positiva no lucro bruto, 3,1% a mais. Saímos aqui de um lucro bruto de R$ 161.589 para R$ 166.601. Excelente. Despesas receitas operacionais tiveram um aumento aqui de 23,9% de R$ 32 mil para R$ 39.733 ou menos R$ 7.673. E a equivalência patrimonial aqui também teve uma perda de R$ 3.224. Então fechamos com um lucro operacional 4,6% menor, passando de R$ 128.986 para R$ 123.101 ou R$ 5.885 mil a menos. Adicionando aqui resultado financeiro líquido que melhorou, porém continua bastante negativo ainda. Você pega aqui uma receita de R$ 300 mil e você tira disso aí, né? R$ 100 mil aqui de despesas financeiras realmente aí, né? O lucro da empresa vai todo embora nesse processo aí. Boa parte do lucro aqui operacional já vai ser consumido aqui, né? Então passou de menos R$ 119 mil para menos R$ 101 mil e R$ 898. Ou seja, uma queda aí de 14,4%. Uma variação no caso positivo para a empresa já que são menos despesas financeiras, né? R$ 17.132 a mais aí para a empresa. Com isso aqui fechamos com o lucro antes dos impostos com uma variação de 113% aqui. Passou de R$ 9.956 para R$ 21.203 aí em função de uma menor aí despesa financeira, né? Então o resultado financeiro líquido aí menos negativo. Então eles trouxeram aí este ganho para a empresa de R$ 11.247 mil. Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui. Lucro líquido consolidado, 52,2% aí menos negativo, né? De menos R$ 11.484 para menos R$ 5.495. Um ganho aí de R$ 5.989 para a empresa, porém ainda negativo, né? Aqui é atribuído aos sócios controladores de menos R$ 33.226 para menos R$ 15.455. Um ganho aí de R$ 17.771, de um número negativo para um número menos negativo. Ou redução de 53,5% ali no prejuízo, ok? Então entendendo aí, né? A empresa está muito alavancada, possui muitas despesas financeiras aí e com uma péssima combinação aqui de queda de receita. Então isso aí prejudica bastante a empresa, né? Então vamos observar, ficar de olho aí, ok? Vamos ver aqui então agora a variação do valor das ações ao longo do ano. Elas começaram um ano valendo R$ 4,06 com base na última cotação R$ 4,67, que vale a um ganho de R$ 0,61 por ação ou 15% a mais. Já observando o ano antes, elas valiam R$ 4,04 com base na cotação R$ 4,67, um ganho de R$ 0,63 por ação ou 15,6% a mais, ok? Vamos ver aqui os gráficos, vamos lá no comecinho do ano aqui, ó. Dia 2 de janeiro de 2023, R$ 4,06. Passou um tempo aqui na lateral e afundou aqui no mês 4. Vamos ver aqui nos números se isso aí é em função de resultados. Do 4T22 para 1T23 houve queda de receita, 13,8% a menos e houve redução aí no prejuízo. Porém ainda aí no prejuízo de menos 23.000 para menos 14.000. E do 1T23 para o 2T23 houve ganho de receita e redução no prejuízo. Vemos progresso aqui, né? Ainda falta um longo caminho aí, porém estamos vendo progresso, né? Primeiro aqui trimestre fechando positivo aí no ano. Daqui do 4T para frente aqui estava sendo bem complicado. Então vamos esperar que o 4T aí seja bom também, né? Que ajude a empresa, que favoreça a empresa. Então podemos atribuir ali a queda ao resultado aqui do 1T23, que houve queda de receita. Então voltando aqui, teve essa queda aqui e a partir do mês 4 as ações começaram a subir. Como muitas ações aí do mercado passaram a subir a partir do mês 4, já antecipando a queda da Selic. Não é o que realmente aconteceu. Porém aí, para as ações se manterem na alta ou subindo, os números precisam colaborar, né? Parece que o mercado gostou aí da variação do 1T23 para o 2T23 com o aumento da receita e a redução aqui no prejuízo. E agora aqui do 2T23 para o 3T23 já observamos aí aumento de receita e saímos do prejuízo para o lucro. Então vamos ficar na torcida aí, né? As ações estão no padrão de alta. Vamos continuar na torcida aí para as ações subirem, né? Para os resultados, os números serem positivos, serem bons aí para a empresa. E é isso que eu tenho para falar em relação a sim. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like e inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. E até a próxima.